E eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, João Saldanha. Meus amigos. Como é que você quer, assim ou assim? Não, não. Pô, essa luz, hein? Quando ele falar, ele vai falar sobre o tempo que ele foi pra Rádio Guanabara, vai incluir o som dele. Rádio Guanabara, vai incluir o som dele. Você era militante do PC mesmo, bravo? Já nessa época, já... Rádio Guanabara, vai incluir o som dele. Rádio Guanabara, vai incluir o som dele. Rádio Guanabara, vai incluir o som dele. E aí Tchau.